Agora que eu já sei SQL, onde é que será que eu acho um curso de SQL intermediário? Tem aqui no Let's Data, Padawan, vamos começar falando sobre Windows Functions. Um pouquinho de SQL intermediário, SQL básico, tem bastante curso, tem o nosso também, o pessoal gosta muito, muita gente vê e muita gente lá ficava pedindo pra gente poder ter um SQL intermediário. Pois a gente vai começar com esse vídeo aqui que é o Windows Functions. Como é que elas funcionam, pra que que elas servem, bem bonitinho, tintim por tintim. Então você já vai gostar desse vídeo, já larga a mão no like, já se inscreve, clica no sininho porque tem um monte de vídeos que vai pipocar no seu amigo, na sua amiga e não vai pipocar no seu porque você não clicou no sininho e a gente faz muito vídeo legal. A gente vai explicar direitinho como é que funcionam as Windows Functions logo depois do vídeo. Windows Functions SQL intermediário. Leon, que diabo é isso? Vou mostrar aqui bonitinho pra vocês. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Leon Solon junto com Bernardo Lago e Felipe Esquiavão. Nós somos o Let's Data, tem até o símbolo, olha que eu errei. O símbolozinho tá aqui, ó. Nós somos o quê? Três maluquinhos que gostam de dar ciência de dados e gostam de ensinar você a se tornar um centro de dados ou uma ciência de dados de sucesso. Por isso que já clica aí no like, já se inscreve porque hoje a gente vai falar sobre o Windows Functions. A gente sabe que tem bastante curso de SQL básico. A gente tem um curso bem fera aí. Se você quiser me largar aqui, não larga não, hein? Vai lá depois pra poder ver o SQL básico. Se você quiser, são quatro vídeos, são os mais vistos aqui do canal. E a gente vai falar um pouquinho de agora SQL intermediário, o que são Windows Functions. Já tá me enrolando muito, então vamos direto para o nosso PowerPoint, porque aqui no Let's Data a gente gosta de explicar bem detalhadinho pra você e depois ainda mostra no código como é que funciona as Windows Functions. Então vamos para o nosso PowerPoint. Talvez vocês vão ver no nosso PowerPoint aqui direitinho. SQL intermediário, começando com Windows Functions. O que são Windows Functions? Então no final dessa aula, isso é algo aqui, né? Quem faz isso aqui? Eu não falei que eu sou eu, o Leon Solo, o Bernardo e o Felipe. O Felipe adora andragogia. O que é andragogia? É você ensinar as pessoas adultas, como nós, né? A gostarem do conteúdo. Então a gente tem que saber o quê? Tem que saber pra quê que a gente tá fazendo isso. O que a gente vai ver lá no final da aula? O que a gente vai tá sabendo depois que terminar a aula? Então aqui no fim dessa aula você vai ser capaz de compreender o que são Windows Functions e por que elas são diferentonas e por que elas são importantes também, né? Detalhar como funciona a função Over, que é a função principal das Windows Functions. Porque o Window em inglês é janela. O Over é quem vai criar a sua janela ali de análise. Você vai ver como é que funciona bem direitinho. Detalhar como funciona a função Over com Partition By. Nossa, Leon, que mande nome esquisito. Pode ter certeza que quando a gente olha a sintaxe direto, dá um sustinho. Por isso que é legal ter essa aulinha aqui pra vocês que me explica bem detalhado. Quando você olhar agora você vai achar bolezinha. A gente não gosta de mitificar conhecimento aqui no Let's Data. A gente gosta de desmistificar, de pegar o que é complexo e tentar deixar bem detalhadinho pra você entender direitinho. Enumerar as principais Windows Functions e realizar consultas utilizando Over, Partition By, Rank, Leg e Lead. Nossa, que monte de nome esquisito. Fique tranquilo, que fique tranquila que a gente vai mostrar tim-tim por um tim-tim, tanto a teoria quanto na prática. Então, vamos embora. Conceitos básicos de Windows Functions. Primeiro, pra que vocês estão vendo essa aula, né, pessoal? Porque você sair do SQL básico é legal. Você saber SQL é muito importante, só que você saber algumas coisas a mais te dá uma vantagem pra você conseguir resolver mais problemas. Com o SQL básico, por exemplo, a gente não consegue muitas coisas além de linhas. A gente tem dois tipos de resultados, né? Todas as linhas, ou com filtro ali no Air, bonitinho, ou com linhas agrupadas. Mas então, quando eu quero misturar as coisas, eu queria agrupar alguma coisa só pra calcular a média, mas eu queria continuar com todas as minhas linhas e mostrando a média por funcionário, ou a média por departamento, ou a média, ou a soma, ou o máximo, ou o mínimo. E se a gente só consegue fazer isso com o SQL básico, quando a gente utiliza o Group By. Aqui no Windows Functions a gente vai ver como é que a gente faz esse tipo de cálculo sem precisar do Group By e trazendo os resultados em todas as linhas. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Se a gente quiser saber a soma de litros que o leão toma de refrigerante zero, que eu adoro refrigerante zero, né? Gordinho gosta de refrigerante zero, né? Todos os dias a gente tem que agrupar por refrigerante, por Coca-Cola zero, com Guaraná zero, com H2O, eu gosto de todos esses aí. E fazer a soma. Mas se eu quiser que o resultado venha em todas as linhas, se eu quiser todos os dias lá que o leão toma Coca-Cola, toma Guaraná, eu quero que venha a média da Coca-Cola do lado, eu quero que venha a média de Guaraná, ou qual é o máximo que eu tomei no dia. Então, esse tipo de coisa eu não consigo fazer sem o Group By, né? Não tem como eu fazer isso sem o Group By utilizando SQL básico. Então, a gente vai aprender o Window Functions justamente para poder fazer esse tipo de resultado. Alguma coisa mais palpável aqui, imagine que você está lá na sua empresa e você quer saber a média de vendas por funcionário, mas sem precisar agrupar mostrando todas as linhas das vendas. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai mostrar para vocês aqui. Não dá para fazer isso sem o Window Functions, né? Até dá, mas a gente complica muito as consultas utilizando o SQL básico. Vocês vão ver que o Window Functions fica bem mais fácil. Então, vamos para a nossa função Over. Deixa eu só ver se, mais uma vez, vocês estão enxergando direitinho. Acho que vocês estão enxergando direitinho. Então, temos aqui a função Over. A função Over é o principal conceito das Window Functions. Como eu falei para vocês, Window em inglês é uma janela. E o Over é quem cria essas janelas. Ele que vai fazer a separação dos dados para que você faça os cálculos em cima dessas janelas. Olha como é que a sintaxe é um pouquinho feinha, mas agora eu vou explicando bem detalhadinho, bem devagarzinho para vocês. Vocês vão entender. Então, a gente tem aí, né? Quem já fez lá o meu curso de SQL básico sabe que a gente sempre começa a analisar uma consulta pelo From, que é onde estão os dados. Então, From Vendas. Eu quero selecionar o vendedor, quero selecionar o produto, quero selecionar a quantidade. Mas agora eu quero fazer a soma da quantidade, né? Que eu tenho em cada linha também. Então, aqui vai mostrar o quê? Vai mostrar o vendedor, o produto, a quantidade da tabela vendas. Mas também vai mostrar no fim de cada linha a soma da quantidade de produtos que foram vendidos. Ah, Leon, mas aqui é meio sem graça. Você está mostrando a soma de todo mundo. O que é importante a gente entender aqui? Que o Over, ele cria uma janela de análise. Nesse caso, quando eu não passo nada, não estou particionando essa janela por nada, ele vai pegar todas as minhas linhas. Ele vai pegar todas as linhas lá da minha tabela. A minha vai ser um janelão. Eu vou ter um janelão gigantesco e ele está somando a quantidade. Então, qual vai ser o resultado disso? A gente vai ter uma linha para cada venda. Então, vai ter o vendedor, o produto, a quantidade e vai ter a soma das quantidades, de todas as quantidades. Isso pode ser útil? Pode ser útil, né? Porque você quer saber quais são todas as vendas e você quer que isso já venha em cada uma das linhas das vendas por dia, por exemplo. Então, isso é interessante. Então, o que é importante a gente entender aqui? Que o Over, que aqui no caso eu não estou particionando por nada, a gente está vendo um Over aqui, abrindo e fechando parênteses, ele está criando um janelão que são todas as minhas linhas. Então, como é que funciona aqui direitinho? Se a gente tem a tabela aqui, vendas, que tem vendedor, produto, quantidade, quantidade total, a quantidade total vai ser a soma das quantidades sobre esta janela. E que janela é essa? É o janelão. Eu não passei nada de partição. Então, o Over vai me criar uma janela de todas as linhas. Então, ele cria a janela de todas as linhas e soma a quantidade que vai dar 300. Se a gente somar um por um aqui, a gente vai ver que vai dar 300. Só que qual que é a diferença? Eu estou trazendo aqui em cada linha, eu estou trazendo o resultado. Em cada linha, o resultado. E assim que funciona. Olha que massa. Então, uma coisa já diferente aqui. Ele cria uma janela, eu estou somando a quantidade por aquela janela inteira e aí você está trazendo ele por linha ali direitinho. Mas, o mais legal de você utilizar o Over é junto com o Partition By. O que o Partition By vai fazer? Ele vai, não vai pegar mais um janelão, ele vai pegar janelas partidas, né? Umas janelinhas repartidas pelo que você quiser. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma janela por departamento, janela por vendedor, janela por produto, janela por dia. Você pode organizar do jeito que você quiser. O Partition By é um irmão do Group By ali, né? Só que no Group By eu estou agrupando. No Window Functions, eu não estou agrupando realmente, só estou criando as janelas. Ele calcula cada coisa dentro daquelas janelas e depois devolve para a sua linha original. Como é que funciona, então? Então, com o Partition By fica bem mais massa porque você cria as janelas de agrupamento. Com o Over sozinho, você faz um janelão que são todas as linhas. Com o Partition By, você coloca as janelas menores do jeito que você quiser. Vai ficar bem mais fácil mostrando aqui bonitinho. Então, você vê que se você bater o olho em Window Functions aqui sem ver a teoria, a gente fica meio preocupado porque é meio feio, né? Se olha em sum, quantidade, Over, Partition By, meu Deus do céu, o que está fazendo? Então, agora que a gente sabe que o Over cria janela, você está olhando o quê primeiro? Eu estou criando a janela. Ah, estou criando uma janelão? Eu estou pegando todas as linhas? Não, eu estou particionando. Está particionando pelo quê? Ah, eu estou particionando por vendedor. Massa. Então, ele vai criar aqui janelas lógicas por vendedor. Pegar essas quatro linhas da Ana, pegar essas três linhas do Beto e pegar essas três linhas do Carlos. Então, aqui a gente vai ter três janelas. Tem a janela da Ana, deixa a janela da Ana separada. A janela do Beto, deixa a janela do Beto separada e deixa a janela do Carlos. A janela do Carlos está bem separadinha. Massa. Já separou por janela? Beleza. O que você quer fazer com essas janelas? Ah, eu quero somar a quantidade de cada janela. Então, massa. Tem a janela da Ana? Soma a quantidade da janela da Ana. Vai dar aqui o 10 mais 20 mais 30 mais 45, que vai dar 105. Então, vocês percebam que, na anterior, a soma era na janelão inteiro. Então, está todo mundo igual, porque eu peguei o janelão inteiro, somei no janelão inteiro e joguei em cada uma das linhas. Nesse caso, eu estou criando partições da Ana, partição do Beto, partição do Carlos. Vou somar só o que é da Ana. Vou somar só o que é do Beto. Vou somar só o que é do Carlos. Viu como parece muito um group by? A diferença do group by para o over partition é que eu não estou colapsando as linhas. Eu não estou colapsando uma linha só da Ana. Eu não estou colapsando para uma linha só do Beto. Eu não estou colapsando para uma linha só do Carlos. As linhas continuam as originais. Eu só estou apensando uma coluna a mais com os valores daquilo que foi calculado por janela. Então, aqui eu pego a janela da Ana, calculei e deu 105. Se eu pegar a janela do Beto, somar 30, 50, 40, vai dar 120. E se eu somar a janela do Carlos, vai dar 15, 25, 35, que dá 75. Então, olha que massa. Isso já é bastante útil. Você percebe que na sua consulta, esse tipo de agregação que você ia fazer aqui, de soma que você ia fazer, provavelmente você ia ter que fazer aonde? Lá no Pandas, se você estivesse utilizando Pandas. Lá no R, se você estivesse no Deployer, dá para fazer em um monte de lugar. Você ia fazer essas agregações, esses cálculos, de forma programática, sendo que você já podia ter o resultado com SQL. Olha que massa. Então, você vê que tem muita utilidade nisso aqui. Então, o que é importante nessa parte? Eu entendi que o Over cria uma janela, mas não é uma só. Ele está particionando para o vendedor. Então, ele vai criar uma janelinha para cada vendedor. Por isso que a gente chama de Window Functions. Então, vocês entenderam a diferença de bonitinho? Esse do lado esquerdo aqui é o janelão. Então, eu estou pegando o janelão e somando todo mundo. E aqui eu estou pegando as janelas por vendedor. Podia ser janela por produto, podia ser janela por data, podia ser janela por departamento, pelo que você quisesse. Nesse caso, a gente fez por vendedor. E aqui a gente tem que os dados são diferentes. Os dados da Ana são diferentes, do Beto, que são diferentes do Carlos, porque a gente criou janelas para eles. E tudo isso sem Group By. Então, o Partition By é o irmão, primo, né? O primo próximo, o primo primeiro ali do Group By, mas ele não colapsa as linhas. Se a gente fizesse um Group By para poder somar a quantidade de vendas de cada vendedor, a gente teria Ana, 105. Beto, 120. Carlos, 75. A gente não quer isso. Eu quero só o resultado do agrupamento. Eu quero nas linhas desagrupadas, o que o Over faz para a gente. Essa parte é bem massa mesmo. Vamos dar uma olhadinha agora nas principais funções. A gente entendeu como é o Over. Se for o Over sem Partition, ele vai pegar um janelão. Se for o Over com Partition, ele vai fazer janelas de acordo com as partições direitinho. Então, as próximas funções são o quê? As principais funções é o Rank. Ele cria um ranking que pode ser geral, ou seja, um ranking sem partição, ou um ranking por grupos, partições também dá para fazer legal. A gente vai ver isso a já já. O Lag, busca o valor da linha anterior. Isso é muito legal para a gente fazer comparações. Comparações de números, por exemplo. Eu quero saber quanto eu vendi ontem comparado com hoje. Eu quero saber quanto que vendeu hoje, quanto que eu vou vender amanhã. Obviamente, se eu tiver todos os dados de amanhã. Não adianta nada, eu não vou prever o futuro com isso. Mas o que é legal, principalmente, que a gente está trabalhando com dados aqui? Quando você trabalha com séries temporais, a gente vê que a gente utiliza muito essas Lag Variables, que a gente chama aqui, que são as variáveis defasadas, para poder tentar achar a relação entre os valores do passado e os valores do presente. Isso é muito utilizado quando a gente vai modelar um problema de séries temporais para poder utilizar um algoritmo de Machine Learning. Então, é bem legal que você não precisa fazer isso. Isso lá no Pandas é o Shift. Quem souber como é isso aí em R, deixa aí nos comentários. Mas lá no Pandas a gente tem o Shift. O Shift serve tanto como lag quanto lead. Então, qual é a diferença do lag e do lead? O lag busca o valor da linha anterior e o lead da próxima linha. Então, você perceba que é um pouquinho diferente também do SQL básico. No SQL básico, cada linha é única ali e ela não tem relação com a linha de cima, com a linha de baixo. Nem existe isso. No máximo, um order by lá, que você sabe que vai ter uma ordem. Mas você não puxa valores de uma linha, não puxa valores de outra. Então, é legal a gente chamar de window functions também no lag e no lead. A gente tem essas funções que funcionam, podem funcionar com janelão ou com janelinhas também. Isso funciona bem maneiro. Então, bora praticar. A gente viu aqui rapidinho como é que funciona. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso Jupyter Notebook. Olha, você vai fazer SQL no Jupyter Notebook? Mas dá para fazer, né, pessoal? Se a gente usar o SQLite, a gente sabe que no nosso videozinho aí que a gente fez do nosso SQL básico, a gente fez tudo no W3Cools, mas aqui eu resolvi fazer no notebook para a gente poder trabalhar um pouquinho com SQLite também, que é um banco, né, quase de verdade. Isso, obviamente, que nem vai botar um banco SQLite em produção, mas dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. Então, aqui tem bonitinho o nosso notebook, né? Isso vai estar disponível aí para vocês direitinho. Sair um pouquinho do básico, é importante. Grande maioria dos DSJuniors não sabe o que são Windows Functions, então vale a pena a gente aprender direitinho. Então, basicamente, Windows Functions quebram a lógica binária do SQL básico, né? Nele a gente só tem ou todas as linhas ou linhas agrupadas, né? No SQL comum também a gente tem uma linha independente da outra, que nem eu falei para vocês, que nem essa lag do lead. É bem legal isso. Então, beleza. Aqui eu tenho uns dicas aqui do Let's Data. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando direitinho aqui. Vocês estão enxergando bonitinho, né? Então, tem dicas aqui do Let's Data bem arrumadinho para vocês, né? Você pode entrar, por exemplo, na nossa Jornada Cíntica de Dados, que é o nosso programa educacional completo. Só clicar aqui e deixar seu e-mail que as próximas turmas você vai ser avisado. Temos um livro digital, temos um canal no YouTube, que você deve estar vendo a gente aqui no canal do YouTube, no Instagram, em todos os lugares. A gente tem um podcast que é bem massa também. Então, para de churumelas e vamos para o código. Então, aqui tem algumas dicas para vocês, sem problema nenhum aqui. Então, aqui a gente vai utilizar o quê, pessoal? A gente vai utilizar o nosso querido e maravilhoso Pandas. Ah, Leon, achei que eu fosse ver SQL, você está mostrando Pandas? Não tem problema nenhum. É só para poder mostrar os resultados de uma forma mais bonitinha. Mesmo você não souber Pandas, né? É importante quem trabalha com dados saber Pandas. Mas você que ainda não estudou Pandas, não tem problema, vai aprender o Windows Functions do mesmo jeito. E a gente vai utilizar também o SQLite, né? Que já vem com Python bonitinho. Ótimo isso. Porque a gente não precisa instalar um banco de dados e a gente vai estar trabalhando com um banco de dados como se fosse outro qualquer. A única diferença é que você não vai colocar esse banco de dados SQLite em produção, né? Então, aqui vamos lá bonitinho. Rodamos aqui o nosso Jupyter Notebook para poder puxar essas coisas. Agora, o que eu gosto de fazer, pessoal? Vou até diminuir um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor, né? Então, eu gosto de criar funçõezinhas aqui. Eu vou usar uma função para poder criar a nossa conexão do banco de dados, que vai ser um arquivinho vendas.db. Você que nunca trabalhou com SQLite, ele é um banco de dados bem simplesinho que ele funciona dentro de um arquivo. Um arquivo lá que você cria e ele fica no local ali para você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem nada aqui ainda. Quando eu rodar aqui para poder criar a conexão, ele vai criar um vendas.db arrumadinho ali para você. Então, aqui eu estou fazendo uma função para poder criar a conexão. Aqui eu estou fazendo uma função para criar a tabela. Então, aqui já é SQL, né? Estou criando o Create Table. Vendas, onde vai ter o identificador, o vendedor, o produto, a quantidade e a data da venda. E aqui, se criar a tabela bonitinho do sucesso, não dá. Eu tenho também um Insert Data. Estou inserindo algumas coisas para poder brincar aqui. Então, tem o Ana, tem o Beto, tem o Carlos, tem as vendas aqui do Beto, da Ana e do Carlos. Bem arrumadinho. Estou dando um insert na tabela. E agora, eu vou criar a conexão. Então, beleza. Estou me definindo as funções aqui. Vou definir a Criar Conexão. Vou definir a Create Table. E vou definir a Insert Data. Então, beleza. Coloquei aqui bonitinho. Vou criar a conexão. Vou criar a tabela. Inserir os dados na tabela. Vamos ver se está tudo funcionando bonitinho. Conexão foi bem sucedida. A tabela foi criada e os dados foram inseridos. Agora, eu vou criar uma função para a gente poder executar as nossas queries. Vamos executar as nossas queries, que nada mais é que utilizando o Pandas para poder fazer um Read SQL. Se você não sabe o que é o Read SQL, você passa um comando SQL, passa uma conexão. E aí, o resultado da sua consulta vai vir como se fosse um Pandas DataFrame. Aí, você dá um display aqui para ficar bem bonitinho. Por isso que a gente está usando o Pandas aqui para poder facilitar a nossa vida. Só para vocês verem como é que funciona, estou criando uma conexão. Eu já tinha até criado aqui. Não precisava criar de novo. E estou fazendo o quê? Estou dando um print em todas as linhas aqui. Então, estou fazendo o Select Asterisco From Venda. Só para poder saber. e vocês enxergarem que funciona legal. Então, beleza. A conexão foi bem sucedida. Eu já tinha conexão. Eu não devia ter feito de novo. Mas aqui estão todas as linhas. Então, eu tenho que a Ana vendeu 10 livros no dia 1º de janeiro. Coitada da Ana trabalhando 1º de janeiro. Depois do Réveillon lá. Depois da cachaça que a gente toma. Ela estava lá, coitada, trabalhando. E aqui o Beto vendeu 30 lápis no dia 5. O Carlos vendeu 15 cadernos no dia 8. E assim por diante. Então, a nossa tabelinha está arrumadinha. Está bonitinha aí. Então, mais uma vez, não quero nem mostrar os detalhes do SQLite aqui, mas é bem facinho. Com esse notebook, vocês vão ver que é bem facinho. Então, vamos começar com as nossas funcionalidades, com as nossas Windows Functions. Vamos dar uma olhadinha no Over primeiro. Lembra que eu falei para vocês que o Over... Deixa eu ver se o tamanho está bom. O tamanho acho que está bom. Se tiver... Deixa eu aumentar um pouquinho. Se eu aumento aqui um pouquinho. É, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Acho que vai ficar legal. Então, beleza. O que eu fiz aqui agora? Vamos fazer uma consulta que é o seguinte. Aquela consulta que a gente viu lá. É o From Vendas, que é nessa tabelinha que a gente acabou de criar. Eu vou selecionar Vendedor, Produto, Quantidade e vou somar a quantidade. Vou até colocar a data aqui. Por que eu não coloquei a data aqui? Vamos colocar a data aqui. Vou botar a data aqui também. E vou colocar a quantidade geral. Então, a quantidade geral é com Over, que vai criar o quê? Isso... Deu boba... Ah, esqueci a vírgula aqui, né? Obviamente. Sempre a vírgula, né? SQL, quando dá pau, é vírgula, né? Então, deixa eu diminuir aqui para vocês. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou fazendo um Over para o Janelão. Então, aqui, ó. Over... Vou botar até aqui embaixo, ó. Over Sem Partition Janelão, igual a Janelão. Janelão, Janelão. Então, tem o Janelão. Eu estou fazendo a quantidade total. Então, vocês percebam que ele está pegando o Janelão e pegando a quantidade total do jeito que a gente viu lá. Massa. Mas eu não quero isso. Eu não quero mais a soma. Eu quero a média, por exemplo. Mas eu quero sobre o Janelão também. Então, vamos fazer a média aqui, tudo bonitinho, sem problema nenhum. Vendedor, produto, quantidade. Vou botar a data da venda aqui de novo. E ele agora vai pegar a média. Mas ele vai pegar a média do quê? Ele vai particionar por alguma coisa? Vai ser por produto? Vai ser por vendedor? Não. Vai ser no Janelão. Vai ser de todo mundo. Eu estou pegando a média. Então, vai ser o mesmo valor para todo mundo. Então, a média de vendas aqui, né? A média por venda é 30. Então, está aqui bonitinho. Ele só somou todo mundo. Viu quanto... Dividiu aqui por 10. E viu quanto que dava isso. Então, tem 300 no total, né? Como a gente sabe. Então, a 300 dividido por 10 vai dar 30, que é a média total. Do mesmo jeito, eu posso fazer com max também. Então, o que eu estou fazendo só para vocês verem que não é só com sum, né? Consigo fazer qualquer agregação. Então, a maior venda aqui, que foi do Beto, né? Que vendeu caneta para caramba. Que devia ser o dia do Enem isso aqui, né? Então, o máximo aqui está o máximo total também. Por que aqui está no total, está em todas as linhas mesmo, hein? Agora vocês já sabem. Porque o over está com um janelão. Então, o over não está com partição nenhuma. E assim, eu consigo bem bonitinho. Agora sim, que a gente vai fazer o quê? Vamos fazer... Deixa eu botar aqui para poder ficar mais fácil para vocês verem. Vamos fazer uma partição por vendedor. Então, vamos fazer uma partição por vendedor. O que ele vai fazer agora? Vai criar janelas. Uma janela para cada vendedor. Uma partição para cada vendedor. E agora sim, as vendas vão vir desse jeito aqui. A Ana vendeu 105 no total. O Beto vendeu 120 no total. E o Carlos vendeu 75 no total. Então, o Partition By funciona muito bonitamente, né? Não existe essa palavra, mas ela ficou legal aqui. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Mesma coisa, mas com a média. Que a gente não viu qual é a média por vendedor. Estou particionando por vendedor e pegando a quantidade aqui. Essa média que ele agora vai calcular sobre tudo? Não, ele vai calcular para cada janelinha daquelas lá. Então, o Beto aqui, por exemplo, tem a média de 40. E aqui eu... Ah, eu botei até uma order by média vendedor. Deixa eu tirar esse aqui para poder facilitar para vocês. Deixa eu comentar isso aqui. Para a gente poder ver na mesma ordem. Então, aqui eu tenho a Ana, que tem a média de 26,25. Que é só você pegar aqui o total dela e dividir por 4. Então, eu pego o total do Beto também, divido por 3. Pego o total do Beto e divido por 3. Cada um vai ter a sua média, percebe? Olha que maneiro. Ah, Leon, o que você falou do order by lá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que é só uma consulta normal. Depois eu tenho o resultado aqui, eu posso ordenar pelo que eu quiser. Então, agora aqui eu vou querer ordenar pela média de vendedor para poder saber quem teve a maior média. Então, eu tenho aqui a média do vendedor 40. Essa aqui é 26 e essa aqui é 25. Então, dá para funcionar bem bonitinho. Então, sem partition janelão. Agora, a gente vai ver o rank. O que é o rank, pessoal? O rank nada mais é do que cria um ranking baseado na ordem que você definiu. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo um over, order by quantidade desk. Então, eu estou criando uma janelão, mas com uma ordem específica. Nossa, Leon, você não mostrou isso lá no slide, não. Mostrei de propósito aqui para vocês que não tem partition. Não é porque o over está vazio que não vai ter janela. É porque o over não tem partition. Então, nesse caso aqui, o over tem partition? Tem. Então, vou criar várias janelinhas, um para cada vendedor. Nesse caso aqui, o over tem partition? Não, o over está vazio aqui. Mas eu posso também ordenar a minha janela. Eu estou ordenando pela quantidade, nesse caso aqui. Então, eu tenho quantidade. Eu estou ordenando pela quantidade. E eu estou fazendo, criando um rank em cima dessa janela. Mas isso é um janelão. Continua sendo um janelão. Só que ele é um janelão, o quê? Um janelão ordenado. Então, vou botar aqui embaixo para vocês enxergarem direitinho. Só é um janelão mesmo que ordenado. Então, eu estou fazendo o quê? Criando a minha janela. Qual é a minha janela? É um janelão com todas as linhas, mas eu quero por ordem de quantidade. Porque agora eu estou usando o rank. Eu quero ter o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Vamos ver como é que ele funciona. Então, aqui eu posso botar até como ranking, né? Como é que se escreve isso em português? Ranking. Não, é tá feio isso, hein? É botar ranking mesmo. Então, vou deixar ranking. É ranking, botar ranking. Então, aqui ele ficou o quê? A maior venda de todas foi o 50. Então, o ranking é a primeira maior venda. 45 foi o segundo. O segundo é a maior venda. Então, vocês perceberam que o ranking é só você colocar aí 1, 2, 3. O que é importante aqui é a gente entender que ele aceita empate. Você coloca 5 e 5 aqui. Os dois estão em 5 no quinto lugar. Aí, depois ele coloca 7, 8, 9 e 10. Olha que massa. Então, mais uma vez. O ranking cria um ranking. Sobre o quê? Sobre um janelão. Se eu tirar essa ordem aqui, ele vai criar um ranking maluco na ordem que vier aqui. Ele vai pegar o primeiro da ano e vai chamar de 1. E ele vai chamar outro de 1. Vai chamar outro de 1. Porque eu não tenho ordem nenhuma. Então, vocês perceberam que o ranking sem ordem, quando eu não defino a ordem para ele, ele acha que todo mundo é igual? Então, eu vou definir a ordem do ranking aqui dentro. Então, a minha ordem do ranking vai ser baseada na quantidade. Aí, sim, ele pega e vai fazer aqui tudo bonitinho. Se a gente pegar aqui, por exemplo, order by vendedor, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma ordem maluca aí, né? Que ele chamou Carlos primeiro, depois chamou Beto, depois chamou a Ana. Colocou aqui na ordem lexicográfica, provavelmente. A Ana que ficou para cá. Aqui eu botei desk, né? Se eu botar a ordem ascendente, a Ana vai ficar em primeiro. Porque a Ana começa com A. Ele chamou AAAA. Então, todo mundo começa com A aqui, com Ana. Ele chamou todo mundo de 1. Aqui que ele chamou Beto, todo mundo de Beto, ele chamou de 5. E aqui ele chamou de 8. Porque eu estou ordenando pelo vendedor que ele pega a ordem alfabética aí, né? A lexicográfica. Se eu colocar produto aqui, ele vai fazer outro ranking maluco aqui, ó. Ele vai chamar caderno primeiro. Porque caderno vem antes de caneta, que vem antes de livro, que vem antes de lápis. Porque o lápis aqui está com acento, né? Provavelmente, se o lápis aqui não estivesse com acento, ele já ia colocar como sendo menor do que livro, né? Mas aqui ele considerou lá. Mas isso não faz nem muito sentido. Eu só estou mostrando para vocês que o ranking precisa de uma ordem. Senão ele não vai saber por onde ordenar. Então, aqui a gente vai ordenar por quantidade. De novo. Aqui na quantidade, ele vai fazer o quê? Ele está colocando o menor para o maior. Porque a ordem normal do SQL é a ordem ascendente do menor para o maior. Mas eu não quero isso. Eu quero ter uma ordem do maior para o menor. Para que o número 1 seja o mais vendido, né? Ou com mais vendas. Eu mudei essa ordem aqui bonitinho. Então, assim que funciona o ranking. Massa, Leão. Mas esse ranking aí está com um janelão, né? Está um janelão ordenado, mas é um janelão, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso criar o ranking por partição. Olha que massa. Eu quero que particione por vendedor. E que ordene pela quantidade. Como é que a gente vai fazer agora? Olha que maneiro. Ele vai particionar por vendedor. A Ana tem a janela dela. O Beto tem a janela dele. E o Carlos tem a janela dele. Então, o ranking só vale para dentro da janela. 1, 2, 3, 4. Dentro da janela da Ana. 1, 2, 3. Dentro da janela do Beto. 1, 2, 3. Dentro da janela do Carlos. Olha como é que funciona o ranking. Com o Partition By. Ah, Leão. E se eu quisesse criar um ranking mais dos vendedores. A saber a soma de todas as vendas deles. Eu posso fazer isso? Olha que maneiro. A gente pode juntar o Group By. Para poder pegar as vendas de todos os vendedores. Colapsados. E depois eu creio um ranking em cima disso. Dá para fazer isso, Leão? Dá para fazer bem bonitinho. Então, olha aqui direitinho. Eu vou fazer só o Group By normal para a gente poder ver. O Group By normal vai ter a Ana aqui com 105. O Beto com 120. E o Carlos com 75. O que eu fiz aqui, Leão? Você fez muito rápido. Estou agrupando por vendedor. É nosso querido velho Group By. Não tem nada a ver com o No Functions aqui. Aqui eu estou botando o vendedor sum quantidade. Estou somando a quantidade por vendedor. Então, nesse caso, não é janela. Estou agrupando mesmo só para a gente poder ver. Só que eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse resultado aqui e fazer um ranking. Não posso? Então, eu estou fazendo o quê? Group By vendedor somando a soma da quantidade. E eu estou criando um ranking ordenando pela soma da quantidade. Olha que legal. Dá para a gente fazer aqui, então, um ranking dos vendedores que mais venderam. Então, eu posso utilizar Group By junto com Rank, junto com Over, junto com o que a gente quiser. Então, aqui é só um exemplo que muito provavelmente a gente gostaria de ter uma consulta dessa para poder ver quem está em primeiro, quem está em segundo e quem está em terceiro. Então, a gente viu o Rank, o Rank cria um ranking bonitinho. Vamos dar uma olhadinha agora no lag. Então, vamos dar uma olhadinha só na tabela inteira para a gente ver como é que o lag funciona. Estou dando um select asterisco from vendors que a gente viu lá em cima, só para poder ficar mais próximo aqui. Então, aqui já está ordenado bonitinho por dados. Deixa eu ver se está. Dia 1º de janeiro, depois 5º, depois 8º, depois 9º, depois 12º, 15º, 17º, 19º, 22º e 25º. Já temos na ordem cronológica aqui das vendas. Legal, o que a lag vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que a lag vai buscar um valor na linha anterior? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui seria legal se a gente percebesse se tivesse alguma coisa que comparasse as quantidades. Eu quero a quantidade que vendeu ontem com a quantidade que vendeu hoje, por exemplo. Então, poderia fazer o quê? Esse aqui está muito grande. Essa variação, não vou mostrar isso aqui agora não. Espera aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu executar esse cara. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui, mesma coisa. Lá nas vendas, eu estou dando um lag quantidade over da order data de venda. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um janelão, ordenando pela data de venda, que eu nem precisava fazer isso, porque já está ordenado, não tem problema. Eu vou até tirar esse aqui. Deixa eu ver se vai. Acho que vai direitinho para ficar mais fácil para vocês. Funcionou bonitinho, porque já está ordenado lá como data. Então, vou botar mais simples a quantidade possível. Então, o que o lag faz? Busca da linha anterior. Busca da linha anterior. Está buscando o quê? Eu quero buscar a quantidade da linha anterior. Então, nessa linha aqui, ele vai buscar a quantidade da linha anterior. Tem linha anterior na primeira linha? Não, não tem. Então, vai ficar nulo. Não tem problema. Mas, na segunda linha, eu já tenho. A quantidade do dia anterior é 10. E na próxima linha? Também tenho. É 30, que é a quantidade anterior. E depois, na quarta linha, eu tenho que é o 15. No 50, é a 20. Na 25, é o 50. E assim por diante. Então, eu vou buscar da linha anterior e crio uma nova coluna para você. Então, o que eu estou criando aqui? Uma nova coluna que se chama quantidade anterior. Isso aqui é importante a gente colocar nomes legais para a gente poder entender, porque vai ter um coitado ou uma coitada que vai ler seu código depois. E você tem que ver isso tudo bonitinho. Então, eu estou buscando a quantidade da linha anterior. Leg, quantidade da linha anterior, quantidade anterior. Olha que legal o que vai acontecer. No primeiro dia, na primeira linha, eu não tenho linha anterior. Então, quantidade anterior não vai existir. Não tem aqui. Mas, na segunda linha, já tenho a linha anterior. Então, esse 10 veio daqui. Esse 30 veio daqui. Esse 15 veio daqui. E assim por diante. Todo mundo vai ter os valores de quantidade do dia anterior. Não necessariamente o dia anterior, a venda anterior. Tem que tomar cuidado com isso também. Então, aqui a gente está usando a venda anterior, que é a minha linha anterior. Então, aqui eu estou buscando a linha anterior. Estou. Só que ele não tem linha anterior. Deu ou não. Aqui eu estou buscando a linha anterior, buscando a linha anterior e assim por diante. Até a minha última linha, que vai buscar da minha penúltima linha. Essa é a função lag. É a função lag bem bonitinho. Mas, eu posso fazer também o lag com partição. Aqui eu fiz um janelão. Então, ele vai fazer o quê? Mesma coisa, mas ele só vai chamar daquela janela. Então, eu vou pegar as vendas da Ana. Então, eu vou pegar os valores do dia anterior, da venda anterior da Ana. Qual a venda anterior da Ana? No dia 25, ela vendeu 45. E na venda anterior? Ela vendeu 30. E no dia 17, ela vendeu 30. Mas, quanto é que ela vendeu na venda anterior? Que foi no dia 9? Ela vendeu 20. E assim por diante, até chegar na primeira linha aqui, que a primeira linha não tem linha anterior. Só que, por que tem outro não aqui? Porque eu vou buscar a linha anterior. Ué, Leon, mas tem uma linha anterior. Ela está aqui. Mas, lembra que a gente particionou por janela? É como se ele não enxergasse além da janela. Eu só estou olhando as vendas do Beto. E a primeira venda do Beto foi no dia 5 do 1. Então, dia 5 do 1 vai ser o quê? No Beto, não vai ter linha anterior para ele. Então, mesmo que tenha essa linha anterior dele aqui, essa linha é do Beto. Tanto que ele separou aqui bonitinho. Então, a linha do Beto está aqui bem bonitinha, toda arrumadinha para a gente. Então, ele vai pegar o quê? Qual foi a venda anterior do Beto? Ah, não tem. Lá no dia 12, teve venda anterior no dia 5. Ah, então vou buscar. Mesma coisa aqui, vou buscar aqui. E a mesma coisa acontece com o Carlos. O Carlos tem uma janela só separada para ele. Quando você está na primeira linha do Carlos, não tem a linha anterior do Carlos. E aí, ele vai buscar o NAN aqui, que é o nosso nulo bonitinho. E o LEAD? O LEAD é a mesma coisa. Que eu vou até tirar aqui de novo, né? Para vocês verem. O LEAD, ele pega, só que é da próxima. Ele não pega da anterior. Então, o que vai ser a diferença do LEG e do LEAD? No LEG, na primeira linha, eu tenho uma próxima, não tem? Tenho, a próxima é 30. Então, esse 30 aqui, veio daqui. Esse 15 daqui, veio daqui. Esse 20 daqui, veio daqui. Sem eu mostrar aqui embaixo o que vai acontecer. Na minha última linha, eu não tenho próxima. Então, ele vai ter nulo, que é a quantidade próxima. Então, a quantidade próxima do último item vai ser nulo, porque eu não tenho próxima linha. Então, o LEAD é o contrário do LEG. Ele pega da próxima linha, né? Então, eu estou pegando a quantidade da próxima linha sobre o meu janelão. E aqui, eu posso fazer a mesma coisa com a partição. Então, no meu primeiro, eu tenho da próxima. Então, ele vendeu 10. A Ana vendeu 10 no dia 1. E eu quero saber quando que é na próxima venda dela. A próxima venda dela, ela vendeu 20 nesse mês, né? E lá no dia 9, ela vendeu 20, mas quanto que ela vendeu na próxima? Ela vendeu 30. Quando eu chegar na última da Ana, ela não tem mais linhas aqui para baixo. Perceba que essa é a última linha da janela. E ela não vai conseguir mais buscar do próximo. Mesma coisa com o Beto, que não consegue buscar do próximo quando acabou as linhas deles. E mesmo com o Carlos aqui, né? Com as vendas dele todas fechadinhas lá. E, finalmente, a gente vai dar um connection.close aqui. Então, vocês vejam que tem bastante coisa muito útil aqui de Windows Functions, que é bem maneiro. Do mesmo jeito que funciona aqui, funciona no Postgre. Do mesmo jeito que funciona no Oracle, funciona no Impala. Funciona em um monte de lugares. Às vezes muda uma sintaxe ou outra. Mas a ideia geral é essa. É importante demais a gente entender essas funções. Vocês viram como elas são bem úteis. Então, eu vou voltar lá para o nosso PowerPoint para mostrar se eu falei tudo o que eu deveria falar para vocês direitinho sobre o Windows Functions dessa aula de SQL intermediário. Então, agora, Padawan, você é capaz de compreender o que são Windows Functions e por que elas são diferentonas. Lá no SQL básico, a gente só faz como? Quando a gente quer fazer funções de agregação. Quando a gente quer fazer funções de agregação por grupos, a gente tem que agrupar, colapsar as linhas. Aqui a gente não precisa disso, porque o Over com Partition By cria nossas janelas. Como funciona o Over e o Over Partition By? Aprenderam bem bonitinho na prática, inclusive. Enumeraram as principais Windows Functions. Existem zilhões. Existem muitas e muitas e muitas. Aqui eu mostrei as que eu considero principais para vocês. Vocês viram que tem muita coisa que a gente já consegue fazer na SQL. Isso é uma coisa importante, pessoal. Dica aí, principalmente para quem está começando. Quando a gente está trabalhando em uma empresa que tem um banco de dados, que às vezes é muito grande, é muito ruim você ficar pegando um monte de dados, trazendo para a sua máquina para poder ficar mexendo lá com pandas ou com R para poder ficar tratando dados. Se você já conseguir fazer os seus cálculos, né? Óbvio que você não vai encher de regras de negócio na consulta, mas utilizar os Windows Functions para já trazer umas médias, já trazer ali umas partições, já trazer uns rankings, é interessante que a gente já traz mais mastigado, já traz mais calculado e aí a gente consegue fazer manipulações com menos dados, com os dados mais prontinhos. Então é bem importante isso no nosso dia a dia. Realizar consultas usando Over Partition By, Rank, Leg e Lead. A gente viu tudo isso, viu o que é o Over que cria janela, o Over Partition By que cria as janelinhas menores, né? Porque eu consigo criar um janelão com o Over sem o Partition By. Com o Over Partition By eu estou criando as janelinhas. O Rank que cria um ranking para a gente, que pode ser um ranking geral sobre o janelão ou pode ser um ranking para cada janelinha também. Eu tenho o Leg também, que é bem legal. No Leg ele vai trazer a linha anterior, que é bem massa para séries temporais, para quem trabalha com séries temporais. Isso é essencial. O Lead traz da próxima linha também. A gente mostrou tudo bonitinho para vocês. Esse é o Let's Data. Eu sou o Leon Solon e Bernardo Lago e Felipe Skiavon. Estamos aqui para poder trazer o melhor para vocês. Todo o conteúdo que a gente traz, pessoal, é um conteúdo que a gente considera útil para a carreira de ciência de dados. E a gente não faz só vídeos no YouTube. A gente está também no Instagram, que é o let'sdata.ai. Lá a gente coloca muita coisa, tem muito conteúdo que é exclusivo de lá. Então segue a gente lá que vale a pena. No Twitter a gente cria threads que são praticamente mini aulinhas. Então tem inclusive uma threadzinha lá de Windows Functions, se vocês quiserem dar uma olhada no Twitter, que vale muito a pena. A gente tem bastante coisa lá. Estamos no LinkedIn também. Estamos no YouTube, obviamente. Vocês estão aqui com a gente, provavelmente. Temos no Facebook e a gente tem um podcast também no Spotify. Por isso que está o símbolozinho do Spotify, que é esse símbolozinho que eu sempre esqueço, que é o símbolo do Spotify. Porque a gente tem um podcast bem legal, onde a gente traz profissionais de dados, muitas mulheres, muitos homens de sucesso na academia, no mercado, mostrando como se tornar um sentido de dados, para ajudar vocês nisso. A gente tem um ebook completo no let'sdata.ai, lá no site, mostrando o que você precisa estudar para poder se tornar um sentido de dados de sucesso. A gente tem também uma newsletter semanal para que você se mantenha atualizado. Lá no let'sdata.ai também você consegue se cadastrar lá. Toda semaninha, segunda-feira de manhã, você recebe lá tudo bonitinho, mastigadinho, as melhores notícias da semana para se manter atualizado. E, finalmente, a gente tem o nosso arcabouço, a gente tem o nosso programa educacional completo, que é a jornada cientista de dados, let'sdata.ai barra jornada. Você deixa o seu e-mail lá, que você vai conseguir saber quais são as próximas turmas. Eu não sei, pode botar let'sdata.ai e clica lá em jornada, deixa o seu e-mail que as próximas turmas a gente sempre avisa por lá. Esse aqui foi o SQL Intermediário Window Functions. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e let's data.